Índia Atelier Arte Reborn. Bom, gente, vim hoje aqui para mostrar a vocês uma diquinha de suporte de agulha para enraizamento. É uma dica rápida, né? Eu acho que vocês vão gostar. Eu vou tentando me adaptar, eu tento fazer da melhor forma possível. Então, essa aí, algumas pessoas já indicaram, não foi ideia minha. Eu vi num site, na realidade, não sei se você já falou, já deve ter dito, eu assisto muito. Eu tenho mais de, deve ter uns quatro anos que eu estudo, que todos os dias eu assisto o vídeo da arte reborn. Então, eu vou pegando uma dica aqui, outra ali. E as que eu posso, eu passo para vocês, certo? Ó, uma cortiça e agulha, certo? Para enraizar. A gente pode usar agulha assim? Pode. Mas, quem tiver dificuldade, ó, essa aqui tá aberta assim. Deixa eu ver se eu acho uma que eu fiz aqui. Pronto. aqui. Ó, essa aqui tá toda inteira, certo? Mas, eu vou testar com vocês essa aqui. Eu pego uma agulhão, ó, esse agulhão, e faço aqui, bem no meio, ó, com cuidado. Crianças, nem pensar. Isso é para adultos. E aí, eu coloco, ó, saiu a pontinha aqui. Agora, o trabalho, às vezes, é sair daqui de dentro. Vem girando, girando, ó, e sai. Tente pegar uma, uma rolha nova, ou nova não, é, inteira. Isso é de vinho, viu, gente? Ó, 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 ó a facilidade. Aqui vem no mesmo local, ó. Como eu vou implantar? Vocês sabem que isso aqui tem que ficar para cima, né? Então, eu coloco assim. Eu já sei que a posição é assim, ó. E aqui eu venho, deixa eu tirar essa florzinha daqui. Aqui eu venho, olha que maravilha. E, ó, tan, tan, tan. Certo? É uma dica simples. Essas duas são quarenta e dois. Quem quiser, ainda faça assim, ó, para não se perder, porque eu uso quarenta e quarenta e dois. Pega uma canetinha e coloca aqui, ó. Essa é quatro, dois. Quarenta e dois. Para eu saber que eu estou usando uma quarenta e dois. Aí, se eu quiser, depois eu boto uma quarenta, quarenta e dois. Para sempre ficar com suporte. Tá bom? Espero que tenham gostado da dica. Deixa eu ver qual a mensagem que vem para a gente hoje. Tenho esquecido de ler as mensagens. Hoje veio duas. Vou ler as duas. Pronto. O verdadeiro amor não se conhece por aquilo que exige, mas por aquilo que oferece. Bom? A outra. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. Calil de Branco. Ai, que coisa linda. Gente, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? E eu vou passando as diquinhas sempre que eu puder, tá? Beijos de luz. Até o próximo vídeo.